Direto da redação, apoio. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, Rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Olá pra você, muito boa tarde. Estamos novamente na sua companhia. Obrigado pelo seu carinho. Nessa tarde de segunda-feira, 7 de agosto, obrigado pela sua companhia. Você que está nas nossas redes sociais, você que nos acompanha pela TV, pelo canal 36.1 em HD. Muito boa tarde. Tá quente, né gente? Calorzão, hein? Céu azul, limpinho, né? Tá quente, claro. Temos que redobrar os nossos cuidados com a nossa saúde, porque o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu aí alerta de baixa umidade para andradas nessa segunda-feira. Segundo o alerta, o aviso teve início às 10h30 e tem aí previsão de término às 20h. A umidade relativa do ar varia entre 20% e 12%. Isso é risco de incêndios florestais. E também a saúde, como ressecamento de pele, desconforto nos olhos, boca e nariz, seca. Então é importante se hidratar, tomar bastante água, se proteger do sol, usar protetor, não fazer prática, atividade física nos horários mais intensos de sol. É importante se cuidar, viu gente? Bom, a gente começa falando agora nessa edição da tarde sobre um acidente que aconteceu na noite de sexta-feira no bairro Jardim David Paula, aqui em Andradas. De acordo com informações da Polícia Militar, o ônibus escolar da Prefeitura bateu contra o imóvel, causando o desabamento de uma parede. O condutor de 31 anos deixou o local, conduzindo o veículo até o moxerifado. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, o motorista foi localizado e relatou que perdeu o controle do veículo, ocasionando o acidente. informou ainda que fez uso moderado de cerveja, porém recusou assoprar o etilômetro. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, foi registrada a ocorrência com encaminhamento do documento para a autoridade judiciária. Segundo a Secretaria de Educação, o caso será apurado internamente mediante processo administrativo disciplinar, onde serão verificados os motivos pelos quais o servidor estava na posse do veículo naquele momento e local, cujo intuito é tomar as províncias evidências corretas. Essa é a nota encaminhada pela Prefeitura de Andradas sobre esse caso. Bom, gente, no sábado, em Poços de Caldas, a Polícia Militar foi acionada e compareceu no bairro Jardim Santa Rita para verificar uma denúncia de tentativa de homicídio. Um homem de 36 anos ficou ferido por disparo de arma de fogo. A vítima estava consciente e revelou informações sobre o autor do disparo. De acordo com o boletim de ocorrências, relatou que foi atingido na rua Cruzeiro do Sul. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa, onde permaneceu estável. A polícia realizou todo aquele trabalho de diligência. Foram realizadas e tiveram sucesso na localização e apreensão do menor. infrator de 17 anos, o qual confessou a autoria do crime. O autor é a arma de fogo. O revólver foram apreendidos, deixados na delegacia, sob a responsabilidade da autoridade de polícia judiciária. Bom, gente, vamos falar de coisa boa? Um evento inédito aconteceu em Andradas nesse final de semana. Muitas pessoas participaram da primeira queima do alho do asilo. Um evento que tem tudo para vir, para ficar e fazer parte do calendário de eventos da cidade. Sabe, uma estrutura bacana, a queima do alho. O Beneficente do Asilo São Vicente Paulo contou com 11 comitivas que prepararam com muito carinho pratos diferenciados. O público se divertiu com música ao vivo e outras atrações. As comitivas são grupos que se reúnem para preparar pratos típicos de cada região. Cada uma tem o seu nome, sua tradição, sua característica. E com certeza movimentaram o Domingo em Andradas, trazendo pratos saborosos e ainda solidariedade, ajudando o asilo nesse evento tão especial. E um detalhe importante também, nessa quinta-feira tem início também a tradicional festa do asilo, lá no Pavilhão do Vinho com o Kimball. Toda aquela estrutura que a gente já conhece, né? Todos estão convidados para continuar ajudando o asilo, que é fundamental, ajuda de toda a comunidade. Estou ficando por aqui, agradecendo a sua companhia e, claro, lembrando você que logo mais, às 19h, tem o Telejornal Integração e as principais notícias de Andradas da região. Até lá, tchau, tchau! Direto da redação, apoio! Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Charnico 275, ligue 3731-5679.